Ei, psiu! Ela não vai mudar. Ela é narcisista, ela pensa que tá certa, ela pensa que ela age da forma correta, ela pensa que só ela é a dona da verdade. Ela não vai mudar. Não fica mais se auto-sabotando, mentindo pra você mesma, pensando, ah, ela vai mudar, porque ela não vai mudar, ela gosta de ser assim. Pega essa energia toda que está te consumindo pra te encher de esperança de que ela vai mudar e muda você mesma. O que você precisa mudar em você? Todos nós precisamos mudar alguma coisa na gente. De repente, tem algo em você que você precisa trabalhar. Então, pega essa energia e muda você. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela não quer mudar. Você não é mãe da sua mãe. Ela é responsável pelas atitudes dela. Ela precisa de um psicólogo e você não é o psicólogo dela. Você é filha que precisava e precisa de amor e carinho e nunca teve. Ela não foi capaz de dar aquilo que você precisa. Aliás, ela estava esperando que você desse a ela tudo aquilo que ela não te deu. Psiu! Não adianta, ela não vai te amar. E se você está num relacionamento abusivo, pensando que ele vai mudar, ele também não vai mudar. Se ele é uma pessoa tóxica, se ele é uma pessoa narcisista, ele também não vai mudar. As pessoas são diferentes. Pessoas normais são diferentes. Eu sou diferente de você. Trazendo pro Ayurveda, as pessoas têm características diferentes, pita, capa e vata. Cada um com suas qualidades e seus defeitinhos que todos têm. A nossa tendência humana é estagnar naquilo que é a nossa natureza. A gente tenta melhorar, mas sempre vai ter alguma coisa puxando a gente, a nossa natureza, querendo que a gente repita aqueles padrões que fazem parte da nossa genética, fazem parte do nosso dosha. Pessoas normais tentam se equilibrar, tentam equilibrar o seu dosha. Em equilíbrio, atitudes nocivas são modificadas. Mas uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, além de ter essas tendências genéticas, né? De pita, capa e vata, tem um transtorno sério, grave. Essas pessoas precisam de terapia. E você não é o terapeuta. Você é seu terapeuta. Você que tem que cuidar de você mesmo. Nenhum terapeuta consegue fazer algo tão poderoso no mundo do que salvar você. Nem ele tem essa capacidade de salvar você. Ele pode te direcionar, te dar dicas, te dar conselhos talvez. Mas só você tem a capacidade de se mudar. Então você que está aí me escutando, para de se sabotar. Para de adiar dias e dias e dias, esperando que ele ou que ela vá mudar. Porque ela não vai, ele não vai mudar. Mas você sim pode se mudar. Como? Alcançando a sua independência, se amando, se cuidando e mudando você mesma. Então, eu vou fazer um transtorno sério.